Vitória, no brilho total tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, Bahia tem um. Neto Baiano na cobrança do pênalti, Neto Baiano tá na meia lua, Marcelo Lomba tá no gol, bota essa porra pra dentro, bateu, pro cu. É só vitória, pode lembrar, galera, o truco não veio. O Vitória volta a mandar na partida e leva sua torcida ao delírio no estádio da Fonte Nova, com um gol histórico, um gol de placa de Alex. O Pantinho, vai entrar Juliano, Alex Alves, Alex Alves, ainda Alex Alves, se meteu, é o segundo, colocou, guardou, golaço, golaço, goool, é do Leão, é do Leão. Ele passou, eu tava na boca do túnel, ele passou e bateu assim, vou fazer o gol agora. Eu acho que teria que ter uma estátua do nosso amigo lá, um dos gols mais bonitos que eu já vi até hoje, jogando profissionalmente. O Vitória surgiu da insatisfação dos jovens baianos que moravam no Corredor da Vitória, que eram de famílias da aristocracia local. Dezenove rapazes marcaram de fundar um clube porque os ingleses não deixavam eles jogar nas chácaras o tal do cricket, um esporte insuportável, chato pra caramba, jogado com um bastão e uma bolinha. Mas na época era moda, vamos chamar o nome do lugar onde a gente mora, que é a Vitória. E o clube nasceu como Clube de Cricket Vitória. Depois veio o remo, inclusive o nosso apelido de Leão da Barra surgiu com o remo. No dia que alguns remadores se propuseram a sair do Porto da Barra e remar até os tanheiros. E aí chegando lá nos tanheiros, os populares, as pessoas que esperavam os remadores, começaram a gritar, poxa, estão chegando lá os leões, né? Leões naquele sentido de, naqueles heróis que conseguiram domar essa maré aí pra chegar aqui nos tanheiros. Depois do cricket do remo, veio o futebol, igualmente também pra confrontar com clubes oriundos da colônia inglesa, que era muito presente em Salvador, naquele início de século, século XX. E a partir daí o Vitória deslanchou a disputar muitas modalidades, hoje ditas olímpicas, né? Basquete, vôlei e outros esportes, mas polo aquático, o Vitória treinava no Porto da Barra polo aquático. Então tudo numa mesma época. Ele tem essa proposta da elite de dizer pro mundo que Salvador existe pra era moderna. Então primeiro no cricket, depois o rimão e o futebol, na sequência, e depois todos os esportes. O Vitória é o fundador de todas as federações, ele é o decano, é o pai. Nós temos atletas, assim, poli-atletas ou multi-atletas, assim, no sentido de que praticavam vários esportes no clube. E defendendo as cores do Vitória, digamos, com muita paixão. Todos os nossos rivais deveriam respeitar isso. Porque quem tem pai sabe, por mais que a gente discorde do jeito de ser, do posicionamento, das ideias do nosso pai, tem que tomar bênção ao nosso pai. O Vitória é o pai. Se a gente não é um primor em títulos, nós somos uma rica história das famílias, da aristocracia. Era pra ser fundada em 6 de maio, mas choveu muito nesse domingo e o pessoal não pôde comparecer à casa de Arthur e Artemio Valente, que eram os irmãos que convidaram os outros 17 vizinhos pra afundar o fogo. Então eles não puderam ir. Ficou pra 13 de maio. Coincidentemente, 13 de maio, alguns anos antes, foi o dia em que a princesa Isabel havia assinado a Lei Áurea. Mas essa coincidência, ela toma um caráter de pré-monição quando hoje nós vamos ao estádio gritar MEIBO! 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 ME Eu vou convidar a Nádia, eu vou Talvez até pela... Imaginando assim, pela Copa de 50 Que aconteceu no Brasil Digamos, a força que o futebol ganhou Em termos populares Talvez tenha feito com que o clube Repensasse um pouquinho esse seu posicionamento De se dedicar a todos os esportes possíveis E não dando importância a um pouco maior o futebol Em 53, Luiz Catarino Gordilho, Alfredo Miguel e Jorge Corrêa Ribeiro Que eram empresários, industriais, comerciantes Homens de dinheiro Criam o departamento autônomo no Vitória E investem em contratação de jogadores Em pagamento de bons salários Enfim, o clube se profissionaliza de verdade em 53 Até então era um híbrido De um clube que às vezes faltava jogador Porque era estudante de medicina, direito, odontologia E tinha prova, por exemplo Aí não ia para o jogo Eu, no Vitória, ganhei o campeonato de 1957 Era Valbertino, Valvi e Eloy Piguel, Anelinha e Boquinha Teotônio, eu, Seninho, Li e Salvador Depois Seninho foi, eu fui para centroavante Teotônio veio para a meia-direita E a Nauta foi para a meia-direita Então o Vitória, de alguma forma, se destaca em 50 Por conta dessa ação, dessa diretoria Foi base da seleção brasileira em 57 Em uma excursão que a seleção fez para o Chile O Vitória fez uma viagem para a Europa em 1960 Saindo daqui de navio E passou quatro meses na Europa Nós jogamos partidas memoráveis Assim como o Fernebacher Que era campeão da Turquia Ganhamos também da seleção da Bulgária Da seleção da Romênia Ganhamos de alguns times da Alemanha Como o Bertha de Berlim, nós ganhamos Jogamos também na Alemanha Oriental Em Leipzig E conseguimos também um resultado favorável Contra a seleção da Alemanha Oriental Sendo que teve uma semana que eu fiz todos os gols Foi 3x2 contra a seleção da Bulgária 2x1 contra o Fernebacher E 1x0 em Arrem, na Alemanha Contra a seleção de Arrem, na Alemanha O time de 72 Estou vestido com a camisa dele Sem dúvida É um time que ao entrar em campo Meus olhos até hoje Enchem Como se eu tivesse mais vida Ao lembrar daquele time entrando em campo Com meiões brancos, calções brancos E essa camisa aqui Mário Sérgio Para mim foi um espetáculo de jogador André, um grande centroavante Olha, eu tive na minha adolescência Ornia, André e Mário Sérgio Foram meus 3 grandes ídolos Aquele ataque que foi campeão em 72 Mário Sérgio foi meu amigo de infância Inclusive, jogar um bola junto na praia Temos a mesma idade Tinha um, né? Porque ele, infelizmente, faleceu E André era meu ídolo, né? Pela valentia Pela minha espilidade E é meu amigo até hoje Eu sou que eu tenho um carinho enorme Sempre que eu me lembro da minha vida André passa o filme, sabe? A Nandé sabia fazer gol Entendeu? Outro dia mesmo Eu estava comentando Para a semana passada Em 74 Me botaram no banco E o Bahia dando 1 a 0 Faltando 8 ou 5 minutos, sei lá Para terminar o jogo Me botaram Me botaram A primeira bola que eu peguei Foi um gol de cabeça Em cima de Roberto Reboso Fui lá Empatei 1 a 1 O Bahia deu uma saída A gente roubou a bola Fui lá Fiz outro 2 a 1 O Bahia deu uma saída A gente roubou a bola Procop Deu uma bola Procop Procop Atrasou a bola Fez o Rucó Acabou o jogo Nós aproveitamos Tanto que quando eu não fazia Eu não fazia Quando eu não fazia O Maricélio fazia Entendeu? Não tinha em 72 mesmo O Maricélio Artilheiro do time No sentido da decisão Ele fez dois gols O Bahia jogava pelo empate A gente tinha que ter duas vitórias No primeiro jogo O Maricélio fez dois gols Ganhamos o jogo E no segundo Eu fiz Eu fiz o Grubô Tomé o Pelas Eu ornei e fiz dois gols de pênalti Ganhamos o jogo 3 a 1 O golzinho na direita Bem aberto Baixinho Uma coisa assim De outro mundo Mário Sérgio na esquerda Cabeludão Com uma camisa Parecendo um vestido E o menino todo arriado Assim Sabe aquele cara Que tirava onda mesmo Aí começou a sua fama De rebelde no futebol A minha fama De indisciplinado Surgiu na Bahia Eu devo muita coisa a Bahia Inclusive a essa imagem negativa Por que Mário? Porque você era realmente indisciplinado? Não Eu era um jogador Que recebia de 90 em 90 dias E isso Não deixa ninguém satisfeito Só que eu tinha coragem de falar Me rebelava contra os dirigentes Tomava decisões Posições E o André no meio Ali com a raça O André era O cara que Eu acho O jogador que mais encarna No meu ponto de ver O Vitória Rapaz Eu acho que eu não tava nem no Brasil Se eu estivesse jogando hoje Eu tava jogando fora do Brasil Eu ia lá jogando com R7 Com o Mercer Eu ia estar jogando fora aí do país Eu ia estar jogando fora aí do país Eu ia estar jogando fora aí do país Amém. Termina a angústia, termina o sofrimento do Vitória. É a primeira vez que o clube se classifica para uma final de campeonato brasileiro. No domingo, a previsão é de que 100 mil torcedores lotem o estádio da Fonte Nova no primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. As ruas de acesso ao estádio nunca viram tanta gente como hoje. Os baianos fazem qualquer sacrifício pelo Vitória. Uma hora antes de começar o jogo, a Fonte Nova já não tinha mais espaço. Ah, eu me orgulho muito. Primeiro que foi uma surpresa. Eu queria me dizer que eu não digo a ninguém que eu projetei aquilo, nem ninguém que trabalhou comigo. Aquilo é que nós tínhamos uma geração de ouro que estava nascendo ali, em 92. Essa geração poderia ter dado alguns títulos nacionais ao Vitória, se o Vitória não estivesse com tanta carência material. A geração de 93 ficou marcada por conta da divisão de base. A base do time era a base do Vitória. Alex Alves, dentre outros jogadores, o próprio Idida, enfim, Vampeta, nos tempos áureos. Então, hoje o torcedor quer um replay daquele time de 93. Tirando a geração de Pelé, o Santos teve algumas gerações fantásticas, Flamengo. Cada clube tem, né? O Vitória teve uma geração que não deve a ninguém, é a geração de ouro do Brasil. O Vitória teve, sei lá, 20 jogadores top. Era eu, né? O Rodrigo, era o Vampeta, Dida, Paulo Zidoro, Alex Alves, Juliano, Fabinho, quem tinha mais, Romulo, Bebeto Campos, Nilson. Tinham muitos atletas da base, é que me perdoem aqueles que eu não lembrei aqui agora, no momento. Eu preferia não ver os jogos até, porque ficava muito angustiado. Porque, principalmente no quadrangular com Santos, Corinthians e Flamengo, o quadrangular que nos classificou para a final. Lembro que eu tinha dificuldade de assistir, porque era muito emocionante mesmo. Roberto Cavalo, craque da camisa 8, faz! E vitória 1, Corinthians e Flamengo! E o Tado gosta com ele. Belo toque, ele é chance! E o Tado! E o Tado! E agora, Roberto correu, bateu e o gol! E entramos, entre aspas, com o Azarão, né? Naquela reta final ali, enfrentando Corinthians, Flamengo, Santos, né? Não acreditavam que o Vitória iria passar. E o Corinthians, até aquela decisão, estava invicto no Brasileiro. Então foi, o Corinthians já tinha um time com o Rivaldo, entendeu? E o Corinthians já ser o campeão brasileiro na cabeça deles, né? Embora eu ache que o grande time do Brasil foi o campeão, foi o Palmeiras. E nós ganhamos o invicto do campeonato, né? Foi uma grande emoção, sem dúvida. Nós estamos vivendo esse momento de completo arejamento, de completa despoluição, de derruba de toda forma, de forma definitiva, aquele tabu que o lixo era empecilho para a construção desse estado. O Baradão, para nós, o Brunelos, é o que apresentou a terra prometida, né? Para Moisés, na fuga para o Egito. Nosso novo testamento, ele nasce ali. A nova história, a tua história. Você vê que a gente treinava, existia a toca da União, que era a nossa concentração. A gente treinava num campo que tinha o pé de mangueira. Se tem o Baradão, era completamente diferente. O Vitória não vai mais ser o time sofridinho e roubado da cidade, não. Agora a gente vai ser o melhor, o maior, o que vai ganhar títulos, que vai chegar mais longe. Então a gestão de Paulo Carneiro teve esse grande mérito de fazer o Baradão funcionar. E ele mesmo pegou em inchada, ou sei lá, foi-se, e ele mesmo capinou. Ele, em Valtercejo, Valtercio Guimarães, que é uma galera toda que participou da diretoria. Vitória era um clube sem destino. Vitória era um clube sem futuro. Vitória tinha cinco ou seis jogadores profissionais. Não tinha divisão de base. O campo de jogo, que era o Conel Barrado, estava fechado desde a sua inauguração, pretensa inauguração. Ele não podia ter sido inaugurado. Porque ele não tinha nem entrada, né? Você ia ver um estádio sem portão. Era o Vitória. Tinha um portãozinho, que hoje é o Portão 116, que entrava caminhões, que você passava pelo meio do lixo. Quando você olhava direito assim, tinha aquela montanha de lixo. Era um barranco. Disse, não, vamos mandar nossos jogos aqui. Vamos fazer nossa casa aqui. Um absurdo na época, porque ali era o depósito de lixo da cidade. Então, muita mosca, um fedor desgraçado. Mas não, eles levaram à frente esse projeto ambicioso e louco para a época. Maluco completamente, de mandar jogos ali. Mas deu certo. O lixo acabou sendo um grande parceiro do Vitória. Passou de ser uma coisa que incomodava o torcedor, porque era motivo de gozação dos nossos adversários. Mas passou a ser uma coisa boa, porque ele nivelou o terreno. Embora não tenha resistência mecânica, o solo para você edificar, mas deu para você fazer estacionamento em campo. E hoje, tendo o Silvio Barradão, a partir de 94, podendo se jogar no Barradão, a gente, mais do que nunca, fazia prevalecer muito mais. Jogando em casa, os adversários podendo sentir essa vibração da nossa torcida ao chegar. Solta o meu leão, que ele está de goleada. Oh! Abre uma jala, solta o meu leão, que ele está de goleada. Oh! E vai ao meu amor! E vai ao meu amor! E vamos ao meu leão! E vamos, vamos, leão! E vamos, vamos, leão! Depois que Benedito com o Pula Toca, virou um clube popular. Ele foi a ida para aquela região que hoje era Canabraverra e transformou em Nossa Senhora da Vitória, que mudou a Vitória. Vitória era um clube no canquinho da Fonte Nova que virou um clube popular de massa. A comunidade que cerca o Barradão, ela cresceu no entorno do Barradão e isso aí propiciou o crescimento da torcida Vitória, não tenho dúvida nenhuma. E a própria popularização. Então Vitória saiu daquela pecha de clube elitista que tinha para um status, digamos, de um clube popular, um clube próximo do povo, muito próximo do povo. Os grandes bairros populares Cajazeiras, Liberdade, Peral Vaz, Pernambuéis, a gente vê em Saramandá, a gente vê muito torcedor do Vitória, vendedor de bala contra o torcedor do Vitória, os ônibus, a rivalidade tem, um motorista pega uma bandeira e bota na frente do para-brisa do ônibus. Vitória é um clube popular e tem que ser mais popular. Mas continuamos com o pezinho na elite. Você vê que até a composição do conselho nossa revela isso. Tem novos sócios, mas tem os sócios de famílias, de sobrenomes famosos, né? Vitória 5, Vasco 4. Nove vezes a rede balançou. Até agora, no Campeonato Brasileiro de 99, foi o jogo com o maior número de gols. Nós entramos bem, mas o Vasco entrou muito bem e conseguiu dois gols em menos de dez minutos, se eu não me engano. Fizeram dois gols e aí foi quando começou a ter a nossa reação, né? Eu lembro que eu fiz a jogada na linha de fundo, cruzei, a bola voltou e o Arquim soltou um chute de fora da área. 2 a 1. Tem uma falta instante que eu chutei pelo Mauro Galvão. Divisão do cara, o Germano. Aí vem a bomba no desvio! Aí logo em seguida, aí Claudinho fez uma jogada, tocou para trás. Olha o Claudio aí, Mauro Galvão na marcação, Claudio levou, Tuta perde, Claudio tentou do drible, cruzou para o Tuta, bateu! Gol! E aí depois foi isso, pênalti, era 3 a 3, aí o pênalti desempatava. Aí acabou que fizemos dois gols de pênalti no caso de R1. E aí 5 a 4, aí no final teve o pênalti que não pode pôr no jogo desse acabar 5 a 5. E aí acho que Deus premiou a gente com aquela defesa de Fábio Costa no pênalti, que é onde ele se consagrou ali, né? Depressão do time de 99, um time vibrante, um time ousado. O Vitória já tinha mentalidade, o Vitória já tinha plano estratégico. Foi um time bom e barato, o próprio Paulo Carneiro na época dizia isso, e era verdade. Muitos jogadores renegados, como o Tuta, muito rodado, o Arthur que estava com futebol português, veio para o Vitória, com um grande investimento na época. me lembro do Cláudio que era da base, foi muito bem, arrebentou naquele ano. O Paulo Carneiro apostou no Leandrinho, lateral esquerdo, que acabou o campeonato brasileiro, foi um dos melhores laterais esquerdos daquela competição. me lembro de um time ofensivo e aplicado taticamente. A gente passa do Atlético, com certeza, pelo foco que estava o time, eu acho que teria muita chance de conseguir o time. Eu acho que ia pegar uma equipe muito difícil que era o Corinthians, que foi o campeão desse ano. Mas assim, o nosso time começou devagar, começou em formação e depois foi ganhando liga dentro da competição. Os dois principais times da Bahia estão na terceira divisão. Os jogadores estão envergonhados. Eu tenho que pedir desculpa a todos os torcedores. Eles estão sofrendo, eu também estou sofrendo pra caramba. E eu amo esse clube. O clube que hoje o que eu tenho, eu devo a eles. Quando a partida contra a portuguesa terminou no barradão, os jogadores do Vitória comemoraram. Só esqueceram do CRB, que no finalzinho virou pra cima do Criciúma. Na vida você tem êxitos e fracassos. Sou grande fracasso da nossa gestão. O maior prejudicado foi a instituição, né? E eu também, por conta disso, né? Porque eu manchei meu currículo. De forma surpreendente, mas eu acho que bom. Às vezes me buscam explicações, eu estou carinho em tantas palavras, não faço palavras assim, né? Eu era o presidente, eu era o responsável. Bom. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto